Tudo bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nesse vídeo eu queria falar sobre vocês, compartilhar, que eu fiz um teste de proficiência de língua inglesa do Yelts. E eu queria falar um pouquinho dessa prova, porque a gente sabe que inglês é essencial para profissionais de tecnologia. Tem um vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição. Mas, de qualquer forma, testar para ver de fato como está essa habilidade é uma boa. Eu gostei de estudar para essa prova do Yelts. Confesso que eu não estudei muito, eu estava querendo ver exatamente como é que eu estava. Mas rolou, eu fiz os exercícios, fiz os testes e fiz um simulado, porque tem muita questão com... O lance dessa prova é que tem uma técnica de fazer a prova. Ela tem horários, assim, tipo, determinadas durações de testes, o quanto você tem que falar, escrever e tal. E isso requer prática para esse teste em específico, porque senão você simplesmente perde. Então, vamos lá. Eu vou dividir em mais vídeos, porque o assunto pode ser longo, né? São quatro provas, no total dão quase quatro horas de prova, assim, todo o percurso, que teve um intervalo para almoço e tal. Mas não é uma provinha simples, né? Bom, e é o seguinte, eu fiz a inscrição no site da Yelts. Eu escolhi Yelts porque a minha professora, que me dava aula de inglês, ela tem uma experiência com inglês britânico. Então, e eu gosto também da cultura inglesa. E, então, eu fui nessa linha, ao invés do americano. Se bem que, apesar do Yelts ser aplicado pelo consulado britânico, o teste é um teste internacional de língua inglesa. Ou seja, não é um teste que vai descontar pontos, sei lá, na conversação, você usar um sotaque ou uma forma de falar americano, por exemplo. Não tem nada a ver isso. E no teste de ouvir inglês e tal, de entender, tem também sotaques de diferentes lugares, assim, Nova Zelândia, Austrália. Então, não tem nada a ver. É um teste internacional de língua inglesa. Não importa se você estuda numa escola britânica ou com uma professora americana, nada, não vai fazer diferença. Contanto que as coisas estejam corretas. Bom, falando do primeiro teste, foi muito interessante, assim, ó, porque eu fiz a inscrição e paguei lá o valor, né, 840 reais, carinho. Mas eu fui lá fazer a prova e é o seguinte, tem coisas separadas, né, tem dois horários. O primeiro horário, no meu caso, foi às 11 da manhã, que foi um teste de conversação, onde eu fiz uma entrevista. Fui entrevistado, basicamente. E depois, às 13 horas do mesmo dia, foram os outros. Eu vou falar depois. Então, falando de conversação, assim que você chega no ambiente, eu fiz numa faculdade aqui em São Paulo, né, que eles chamam lá uns test centers, onde você pode fazer a prova. E aí você escolhe a cidade que você está e tal. E aí, falando desse, eu cheguei lá na universidade e, ao entrar no andar, né, assim, onde tem a prova, a galera, né, da IELTS já vem toda de preto e tal, não sei o quê, e independente de ser brasileiros ou não, ficam falando tudo em inglês. Então, você já entra numa imersão ali de inglês. Se você quiser ir no banheiro, perguntar, não sei o quê, a galera fala tudo em inglês ali mesmo. Beleza. Quer dizer, achei legal isso e fui fazer a entrevista. Fiquei lá na sala de espera e tal. Chegou na entrevista, fui questionado pela entrevistadora, né, para me dizer com o que eu trabalho, se eu gosto, por que eu gosto e coisas do tipo. Essas perguntas, elas não são as mesmas. É importante notar isso, porque senão, você que está vendo, se você for fazer essa prova, fala assim, ah, então já sei, vou responder, vou preparar minha resposta. Não vai rolar, né, não necessariamente são as mesmas perguntas. E depois eu fui questionado para me falar sobre uma situação não muito comum, né, de alguma viagem, alguma coisa que eu fiz. E aí eu falei. E aí eu já tenho uma dica, né, para quem for fazer essa prova em específico. Essa... É pedido para que você fale por dois minutos, né, nessa segunda pergunta, que ela é mais longa. E eu não ensaiei, eu não testei ficar falando ininterruptamente por dois minutos. Essa foi a minha maior falha, acredito, para o teste de conversação. Porque eu acabei muito rápido a minha história, a história que eu contei para a entrevistadora. E ela chegou a fazer assim para mim, né, tipo, em silêncio, porque fica gravando. Continue, né, tipo assim, para continuar, porque a minha história acabou. Então eu tive que voltar no meio da história e dar mais alguns detalhes e coisas do tipo. Então, assim, é importante você praticar. Porque pode ser que você fale rápido pra caralho. Ou pode ser que você fale bem devagar. Então é importante que você conte a história. Termine a história, né, sei lá. Eu acho que na realidade não é importante que você termine a história. Eles só querem testar a sua conversação. Então é importante que você fale ininterruptamente. Não precisa você correr, né, você pode dar as pausas, os pontos continuativos, as vírgulas que você precisar usar. Mas é importante que esteja tudo correto. Conjugação e tal, não sei o que, concordância, pronúncia. Tudo isso é avaliado. Então, essa é a minha dica, né, pro teste de conversação, pratique falar ininterruptamente por dois minutos. Pra você saber quanto tempo significa dois minutos pra você falando, sabe? E ela fala assim, ó, você pode continuar falando, se der dois minutos eu vou te interromper, não tem problema. Ou seja, a conclusão, o fechamento da história pra esse teste, pelo que eu entendi, não é importante. O importante é que você fale corretamente, pronuncie as palavras corretamente e elas façam sentido. Eles provavelmente avaliam também o vocabulário, né, o quanto você repete, o quanto você tem palavras que são, sei lá, equivalentes, né. E, enfim, coisas do tipo, né. Você fala assim, big, huge, enormous, sei lá, entendeu? Sinônimos, o quão hábil você é com a língua. Então, rolou esse teste de conversação. Beleza? No próximo vídeo eu vou falar mais sobre os outros testes, né. Tem o teste de escutar, que eles chamam de listening. Tem o teste de leitura, né, você lê e responde perguntas e tem o teste também de escrita. Mas eu queria deixar claro que é, pra a maioria da galera aqui no canal, galera de tecnologia, né. É muito importante que você fale, né. Mesmo que você erre, no caso de estar estudando, como eu, né, certamente eu errei. Nesse teste de conversação eu tirei oito, vai de um a nove. Fui bem, né, oito, é um notão. Mas eu não tirei nove, porque algum erro eu fiz. Eu não sei quais foram os erros, eles não falam. Mas eu lembro de eu me corrigir, né, e eu não sei se isso conta ou não. Mas eu lembro de eu falar live, ao invés de life. Eu queria falar life, de vida. E por algum motivo eu falei live. Não sei se eu tava nervoso, que merda que aconteceu. O plural de life é lives, né, é com V, mas enfim. Era no singular e eu falei live e depois corrigi pra life. Esse eu lembro que foi um erro que eu cometi. Não lembro se teve outro, mas assim, deve ter tido, né, pra eu não tirar nove. Houve erros. Então, é importante que isso seja praticado e gravado. Dois minutos, grava a sua resposta de dois minutos, grava um de trinta segundos, grava um de um minuto. Pra você saber quanto tempo significa dois minutos falando pra você. Escolhe uma pergunta, alguém faz uma pergunta e você grava. E aí você pede pra algum professor revisar, alguma coisa do tipo. Vale a pena, vale bastante a pena se preparar bem pra esse teste. Porque cada teste, assim, individualmente é muito importante. Porque depois vai rolar uma média aritmética entre a nota dos quatro. E esse vai ser o seu score no IELTS. No meu caso, um curso que eu queria fazer online, até mais na Inglaterra, ele requeria um score maior que 6,5 no total, certo? O meu score no total foi 7,5, não foi um score absurdamente bom. Mas tá entre bom e muito bom, segundo o IELTS, né? Porque o nove é, tipo, avançado, né? Fluente, pá. O oito é muito bom, o sete é bom. Então, eu tirei 7,5, tá... Tá ok. Eu gostei do resultado. Me viro bem. E aí, depois de meus outros vídeos, eu vou falar mais sobre os testes individualmente. Falei aí nesse sobre o de conversação, né? Então, você tem que falar, falar basicamente, e eles vão te avaliar. Depois a gente vai falar dos outros. A minha intenção com isso é que eu dei uma motivação, assim, pra que você estude inglês. Eu gosto dessa ideia de marcar uma prova e ter que passar, ter que fazê-la. Isso motiva um estudo, sabe? E eu marquei a prova do IELTS, eu marquei no início do ano, eu marquei pro dezembro de 2019. Então, no início de dezembro, eu marquei... Perdão. No início de 2019, eu marquei pra dezembro. E fiquei um ano, né, não estudando todo dia e tal, mas com aquilo na cabeça. Putz, preciso falar inglês, preciso acertar o negócio, fazer não sei o quê. E rolou. Quando chegou na última semana, claro, como todo bom brasileiro, que eu fui pegar os livros e acessar o material online. Mas não recomendo isso. Beleza? Bom, no próximo eu falo mais um pouquinho sobre esse teste aí, porque eu gostei de fazer e eu vou contar umas coisas interessantes que eu aprendi com ele. Valeu? Até o próximo vídeo, então. Um grande abraço e tchau. Curte aí.